É, meus amigos, a Yamaha com a FZ25 não para de surpreender e, ultimamente, a FZ25 tá subindo demais nos emplacamentos. Eu vou mostrar pra vocês na primeira quinzena de março. Interessou? Vem comigo, bora! Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte, 19, nunca foi 20. Recentemente, eu trouxe pra vocês os emplacamentos do mês passado, referente ali a FZ25 e Lander, né? Vocês já estão bem por dentro sobre isso. Mas, agora eu consegui os emplacamentos na primeira quinzena de março, pra gente ver como é que tá o mercado, pra gente ver como é que tá o sentimento ali de emplacamentos. E eu já posso adiantar pra vocês que a FZ25 tá mais viva do que nunca nos emplacamentos. E isso pode refletir também na decisão da Yamaha se ela vai mudar a moto ou não, se vai trazer grandes mudanças ou não. Então, todo mundo sabe que, por causa do Promote M5, ela tem que trazer o mínimo ali de mudança, pelo menos, pra moto se adequar a leis e novas poluentes aqui no Brasil. Mas, pro que tudo indica, né, pelos números aí de emplacamento, eu acho que a Yamaha não vai ter essa motivação pra mudar a moto tão cedo, beleza? Lembrando, se você for cobrar sua moto, pelo amor de Deus, não esqueça de fazer um seguro, não deixe pra depois. Corretor Santana, aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícia, que ele vai fazer o melhor negócio pra você, tá? Sou o índice de seguros e a maior corretora de seguros do Brasil, fechou? Então, bora! Galera, cá estamos nós no site carblog.com.br e aqui a gente já consegue ver as passeagens de emplacamentos. A gente pode ver a CB300, tá? Que já emplacou 2.337 unidades. E olha a Phaser, meus amigos, como que a Phaser tá colada na CB300. Lembrando que uma moto tá bem mais atualizada, bem mais potente, que é o caso da CB300. E é Honda, né, meus amigos? A Honda, por si só, deveria engolir a Yamaha nessa categoria, mas não é o que acontece, tá? Tem muita gente que fala que a gente fala demais e tudo mais. Tem gente que fala que a gente é contra o progresso. Mas a gente tem que parar pra pensar o seguinte. Esses números que vocês estão vendo aqui, uma diferença de nem 10 motos na primeira quinzena, isso reflete muito o gosto do consumidor e também a preferência do consumidor no momento. Porque a gente tem que ver que a Honda, ela tem muito mais alcance aqui no Brasil, muito mais presença de mercado do que a Yamaha. Se eu não me engano, a Yamaha tem um pouco mais de 550 lojas em todo o território nacional. E a Honda tá inteirando quase 1.300 representantes em todo o território nacional brasileiro, né? Nacional brasileiro é bom, né? Todo o território nacional, ou seja, aqui no Brasilzão. Você pode ir lá nos confins da Amazônia e vai ter uma loja Honda e não vai ter uma loja da Yamaha. Porém, os números estão refletindo totalmente o contrário, tá? Uma diferença mínima de 10 motos da CB300 com a FZ25. Isso demonstra também que a galera não tá indo muito pra atualizações, né? A galera tá indo pra preço. E a Yamaha, nessa categoria, né? Nessa categoria, por mais que tenha algumas pessoas que falam que a CB300 tá em outra categoria, não tem nem como, assim, igualar a CB300 com a FZ25, mas os emplacamentos mostram totalmente o contrário, né? E isso pode refletir também no objetivo da Yamaha aqui no Brasil com a sua FZ25 e também com a Lander, que eu vou trazer um vídeo amanhã, um vídeo daqui a pouco, né? Esse vídeo vai sair agora 6, 7 horas da manhã. Então, eu vou trazer um vídeo no decorrer do dia falando da Lander também, que o bicho tá pegando pra Lander, viu, pessoal? A gente não sabia que a Saara ia vender de qualquer jeito, mas agora essa precificação errada, essa estratégia meia boca que a Yamaha fez com a Lander tá prejudicando ela demais. A mesma estratégia não foi feita com a FZ25, por exemplo, né? CB300 com 23 mil de PPS e a FZ25 por 22 mil, 22 e meio, né? Um PPS ali, eu vou mostrar pra vocês. Agora, nós estamos aqui no site WebMod, só pra gente ter uma noção do que tá acontecendo nos grandes centros e isso tá colaborando demais. Eu tenho visto várias FZ25 aqui na minha cidade, é uma cidade interior, tem 39 mil habitantes aqui na minha cidade, mas ainda assim eu estou vendo muitas FZ25 0KM sem placa e em questão de dias já tá com a placa na moto, né? Aqui a galera anda um tanto ainda sem placa. Mas, voltando aqui o que eu queria dizer pra vocês, a gente já pode ver que a FZ25 perto da CB300, ela tá muito mais em conta. A CB300 aqui na minha cidade, só pra vocês terem uma ideia, tá 27 mil reais e a FZ25 na cidade vizinha, porque aqui não tem uma loja da EMAR, rapaz, que não tem uma loja da EMAR, mas na cidade vizinha tem, tá esse mesmo preço que vocês estão vendo aqui, 23 mil reais. Isso, consequentemente, tá fazendo a FZ25 colar na CB300, mesmo sendo uma moto retrógrada, né? Uma moto retroativa comparado à CB300. Vale lembrar também que a FZ25 não tem um sistema de iluminação Full LED, não tem um painel atualizado, aquele painelzinho laranjinha, todo mundo já sabe, vamos ver se eu consigo uma foto aqui pra ver se a gente consegue mostrar o painel aqui pra vocês. Aqui, ó, esse painel aqui é o da FZ25. Esse painel aqui já deu o que tinha que dar, né? Um painel laranja, ninguém merece, né? Já foi a época desse painel, tá na hora, né? Da EMAR dar uma repaginada nisso aqui, dar um toquezinho ali de capricho, porque vende bastante, né, EMAR? Você sabe que essa moto vende bem, então, no mínimo, aí, traga algo decente, né? Na próxima atualização. Sabemos também que agora virá, poderá vir um facelift, né? Tomara que venha algo decente também, e não venha esse painel laranja aqui que não dá mais, né? E, mais uma vez, vale ressaltar que esses emplacamentos que vocês estão vendo aqui agora, olha, mês passado, ficou atrás apenas com 300 unidades de CB300 pra FZ25. Porém, esse mês, o bicho tá pegando. O bicho tá pegando, e no montante, né, na sua totalidade, a CB300 ainda tá na frente com mil unidades de um mês pro outro, beleza? Lembrando, esses foram os emplacamentos da primeira quinzena. Então é isso, pessoal. Fiquem ligados aqui no canal, porque eu sempre tô trazendo novidades. Agora eu vou ficar mais ativo do que nunca, porque essa semana eu consegui ficar mais ativo no canal, vou conseguir ficar mais ativo no canal. Então, sempre retorne no canal, que terá vídeos novos pra vocês, com notícias do mundo duas rodas aqui, não só brasileiro, mas internacionalmente, de marcas que podem atingir o mercado brasileiro de alguma forma, beleza? Então é isso. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha pra geral, beijo no coração, e comenta aqui embaixo o que você tá achando da FZ25 com essa estratégia da Yamaha, beleza? Tchau!